Agora o Shop TV te traz até o novo projeto do Zé Roberto, ele é conhecido no mercado de seminovos. Xalão Automóveis, isso mesmo. Se você quiser trazer o seu veículo para poder consignar até aqui na Xalão Automóveis, que fica na Avenida Terezina, esquina 410, no bairro Nova Brasília, você pode. E se você também quer revender o seu carro, não tem ideia de preço de mercado, com a experiência do Zé Roberto, você pode vir que ele vai te orientar da melhor forma possível. Avenida Terezina, esquina 410, o telefone é 3422-7935. Olha, essa semana, tudo na linha de carro popular, o preço está imperdível. Não pede oportunidade de começar 2016 com o pé direito e um carro na sua garagem. Agora, conforme você vê nas imagens, são esses e outros modelos. Se você deseja um outro modelo de automóvel, você pode vir até aqui na Xalão Automóveis, que você vai encontrar. Tem também belas opções para você que deseja viajar neste 2015. Bom, gente, telefone para contato é o 3422-7935. Aqui na Xalão Automóveis, eles trabalham com as melhores financiadoras do país e também oferece garantia no seu veículo e, é claro, carro totalmente revisado e a transferência do documento é gratuita na Xalão Automóveis. Disse, repito para você o endereço, Avenida Terezina, esquina 410. Falei para você de Xalão Automóveis. Xalão, Deus de paz!